Um pouco antes de Jesus nascer, José teve que viajar para o sul, até Belém. Belém é o local de nascimento do seu patriarca, o rei Davi. Essa longa viagem durou quase uma semana. Quando chegaram na cidade de Belém, foram para o local onde deveriam ficar hospedados. Mas o lugar estava lotado e não tinha mais espaço para mais ninguém. Então José continuou a caminhar, procurando um lugar para ficar. Ao anoitecer, José encontrou um estábulo e ficou lá com Maria para que Jesus nascesse. No momento em que Jesus nasceu, uma estrela brilhava intensamente no céu. E os anjos cantavam alegremente, glória a Deus no mais alto dos céus. E os três reis magos vieram trazer os seus presentes para Jesus, que é o nosso rei dos reis. Se inscreva no nosso canal, dê o like e compartilhe com seus amiguinhos. E o like e compartilhe com seus amiguinhos. E o like e compartilhe com seus amiguinhos.